Em apenas um minuto... A fotografia transpassa bem quando a ideia é do diretor, porém nessa fase fica clara a postura... Hollywood tem um problema e por que você quis fazer esse filme? Uma resenha completa. Ora ele apela para o drama, ora ele apela para o romance... Se utiliza de toda uma mitologia para racionalizar metáforas, e eu me arrisco a dizer... Não perca os novos vídeos! Pronto, temos a trama de um dos animes mais polêmicos de todos os tempos. Ah, para gostar!